Música Ministério da Educação, sedeu coloca o professor Atos Lima Ressin, nebeliona teste bolsa candidatura, ba escola sira e rea território nacional. Mas que ensino aprendizagem ba segundo período la ona, escola sira e rea território nacional continua a enfrentar problema professor, nebe afeta o processo de aprendizagem ba estudante sira, tamba Ministério da Educação, sedeu coloca o professor Sira nebe, ma cliou na teste bolsa candidatura. Diretora Recurso Humano Ministério da Educação, Anitta Tavares, informa, dadau ne, Ministério da Educação, jaloei a discussão co diretor educação município no superintendente sira, rode prepara o quadro pessoal a fim coloca o professor Sira ba cada escola. Agora, preparação da DAUC, né? Tamba, Ita, Seiraré, vai o quadro pessoal, nebe que ia. Tamba, né? Tamba, Ita, resultados e testes, né? Lá, atinge o targeto nebe que, ou sai lugares também que são 2.400, mas, Ita, Iradê, por volta de 568. Então, ainda nem, ma cá, tem que arrede dia, ou inia quadro pessoal, ou inia quadro, nebe que halote análise, né? Escolan nebe que mais crítico, e é inia grau de crítica, que é criticar a situação, né? Para atubele preencher o lugar vai ir a escola serventa. Então, ainda nem, ma cá, sei exercício, já nem sei lá na manas, a Rússia, diretores, Sira, nosso superintendente, Sira, esse município, Sira, sei, ba, vale, baseia, ba, quadro pessoal, né? Sira, sei, haré, pal, hal, pal, anal, zida. O de Haré, diria que é terreno, atubene, Sira, nai, hal, colocação, e depois, sei, urgentemente, encaminhar pal, e maia nacional, a direção nacional de recursos humanos, atubene, até o de Haré, para atubene, hal, colocação. Os partos de recursos humanos, Simona, se prepara a lista, Sira, professores, candidatos, professores, né? Atubene, bele, coloca, baseia, ba, necessidade. Nebe, agora, queres, a Milabel, responde, tamai, dané, entrega, ou na Bahia, diretores, no, superintendente, Sira, o município, para atubene, ba, hal, la, e serviço, dané. Tu irados, Ministério da Educação, tarjetou, ba, quadro pessoal, hamoto, crihun, ruarecin, ou de coloco, base, colas, Sira, e teritor nasional, de Bemagdadaune, falta, professor. Lamperto da Silva, ZMN.